Campeonato de xingamento. E o xingamento da galera lá é mais legal. Hoje você vai xingar os molequinhos novos, os moleques choram. Eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu tava em casa domingo passado, eu vim aqui no armazém, quando eu não tô fazendo nada, agora o que eu mais faço é nada. Aí eu vim pra cá, sabe, eu enchi o cu de cachaça. Isso aí ruim, 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 ruim. Ruim. Péssimo. Deitei. Quatro horas da manhã, a cedo. Eu moro em condomínio. Quem aqui mora em condomínio? É uma merda, não é uma merda. Não, condomínio, as pessoas. Eu moro há quatro anos, eu não conheço ninguém naquela porra lá. Porque no condomínio ninguém transa. O povo não transa. Meu vizinho de frente, ele tem quatro crianças e três cachorros. Não tem tempo pra transar. A mulher dele é horrível. Não é mais fácil comer um cachorro de quebra. Eu nunca vi um povo mais palmandado do que a gente de condomínio. Aí eu chegando, bebo, quatro horas da manhã, aí eu abro o portãozinho, aí tem um... Eles fumam escondido, os cabelos do condomínio. Eles fumam escondido. Tem um canteirinho assim no canto, estão entrando no condomínio, azedo aqui, ó. Olhei pro lado, tem dois caras aqui, ó. Baixadinho, ó. Aí eu parei, abri a porta, eu falei... É pedra? Os caras falaram, não, é mal duro. Falei, mas se eu fumar no escuro? Não, que minha mulher não sabe. E eu bebo, eu já subi gritando. O corpo do apartamento 21 tá fumando aqui, ó. Tem, tem, cinco horas da manhã, azedo. Sete horas da manhã, tem um moleque soltando pipa no condomínio. No condomínio de casa. Dezesseis anos, a porra do moleque. Soltando pipa na porra da frente da minha casa. Engancha o caralho da pipa na minha janela. Sete horas da manhã, uma beleza de humor que eu tava. E minha janela. E eu acordo. Abra a janela. E um guri mais alto que eu, dezesseis anos. Ah, tio! O que é que foi, filho de cona? A minha pipa enganchou. Eu não aguento, eu tô azedo, tô de ressaca, minha cabeça tá doendo. E eu respondi, como responde todo mundo. Falei, por que você não vai soltar pipa na buceta da tua mãe, o filho da puta? BAM! Fechei a janela. Aí o povo vai, ó. Nossa! Como vocês responderiam, sete horas da manhã, de ressaca? Fechei a janela. Dez minutos da minha campanha. Plim! O síndico, o síndico, o moleque e o pai. Eu de roupão. Sem cueca de roupão, com pau duro. A casa é minha, que se foda. O pau tava duro, não era de tesão, era de mijo. Plim! Plim! Meia porta, só. Eu abri o resto, tava o pai e o guri. E o guri. Ah! 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 Eu falei, vai crescer, moleque! Eu falei, ai, vou dar pipa, não vou dar pipa, não vou dar pipa, não vou dar pipa. E eu falei, encabe uma pipa lá? Ele falou, eu não sei. Eu falei, talvez caiba a lata. E os moleques não sabem xingar, não sabem xingar, não sabem xingar. Eu tô abrindo o YouTube agora, eu tô abrindo um compilado de xingamentos. Um compilado de xingamentos, os guris de hoje não sabem xingar, não sabem. O guri me chamou, eu falei da buceta da mãe dele, ele me chamou de Tonco. Viu dois anos, sim. Qual o seu nome, irmão? Gabriel. Sabe xingar, Gabriel? Sim. Tem certeza? Sim. Vamos começar aqui, Gabriel. Campeonato de xingamento. Tá gravando aí, Dino? Vinte e dois anos, vamos saber se você sabe xingar, vamos lá. Você é o carinho da pipa. Tá? Eu sou eu. Porque a casa é minha, o show é meu, eu sou eu. Ô! Mas solta a pipa na buceta da tua mãe! Solta na buceta da tua com a mais larga. Bom, 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 bom É que eu tenho que falar olhando pra câmera, pô. Aí, sua vez, sua vez, sua vez. Porque eu já perdi a lata no cu do teu. Não, você vai ficar só no meu, não. Tem que ser mais original, vem, tem que ser mais original. Mais original, vem. Calma, onde eu tava? No cu do meu pai, caralho. Então, deixa o mal. Ah, dá, tá bom. Existe um instigamento que humilha a pessoa mais de qualquer coisa. Filho da puta, vai tomar no cu, virou vírgula. Tem um instigamento que desmoraliza qualquer homem. Tipo, Zé Buceta. O Zé Buceta não parece ofensivo, mas é. Para e pensa. Não é Zé Vagina. Não é Zé Clitóris. É Zé Buceta. Você não enche a boca pra falar Zé Buceta. Uma vez. Você me chamou de Zé Buceta? Sim, Zé Buceta. O Zé Buceta. O Zé Buceta. Não tem outro instigamento pra ganhar desse? Tem. 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 Só não sou teu pai porque tua mãe não tem troco pra 50. Zé Buceta. Não, tem uns incrível, cara. Tem uns incrível. Quer ver aqui? Tem uns incrível. Cara, vai. Não, eu tô me aperfeiçoalizando nisso aqui. Já, ó. Você viu? Moleque, 22 anos. Já não sabe mais nem xingar. Olha isso aqui, ó. A Buceta tua mãe é tão grande que ela bate ciririca com a louva de boxe. Pensado, né? Cu de entorta prego. Isso também? Não. Eu fico imaginando o prego e o cabra com o cu. Que me mandaram isso aqui, ó. Filho de puta com caminhoneiro. Filho de puta com caminhoneiro. Puta que pariu. Eu não sei quem é mais difícil achar. A mãe ou o pai? Porque tu achar a mãe, cadê teu pai? Era um caminhão azul. Até você achar teu pai, fodeu pra caralho.